E aí E aí E aí E aí E aí Oi, eu estou aqui na Citroen agora com o Daniel Nozak, que ele é diretor de design da empresa. Tudo bem, Daniel? Tudo bom, Guido? Tudo bom, tudo tranquilo. Você vai mostrar o que para a gente aí? Vamos falar um pouco sobre design, sobre os processos e um pouco da nossa novidade do C4 Carts. Tá bom, então vamos lá. Eu vou fazer uma rodada com a câmera e ele vai explicar tudo para a gente. Vamos lá comigo. Tema diferente, a gente consegue gerar diversos temas, a gente consegue ter todas as ideias no papel e de forma rápida. Falando do Cactus, a gente teve um grande desafio para buscar uma nova silhueta, que foi o desafio de trazer o SUV para a Citroen, que era uma gama que a gente não tinha, como o Nozak já comentou. E desse processo aqui, a gente pode até começar a ilustrar no papel, que aqui tem os primeiros traços com um marcador. A gente pode buscar uma... Marcador que eles não conhecem. É, essa aqui é uma canetinha. É uma canetinha. Tinha um marcador aqui, é um marcador. E aí a gente consegue estudar um pouco onde vem o brilho, sombra e tudo. Mas também a gente tem novas tecnologias para isso, que também quando você tem mais tempo, te permite evoluir o desenho. Que seria passando a palavra para o Duro. Legal. Porque o cego, você não tem limitação nenhuma. Por isso que nunca vai sumir o papel e a caneta. É, é. Nunca vai sumir. Então é uma arte importante. É o toque com o papel. E vocês estão vendo que o Lucas usa caneta. A gente nunca usa lápis. Porque não é para errar, não pode errar. Isso estimula a gente, né? Porque o lápis você vai apagar. Aqui não. Tem designer que desenha direto na canetinha. Resposta. Resposta. Ok? Então, bom. Finalizamos aqui, né? O desenho a mão. Tem que começar a refinar. A gente vai aqui para o computador. Então, por favor. Aqui está o Du, que também... Olá, tudo bem? O Du também desenha a mão, tá? Deixar bem claro. Assim como o Lucas também desenha o computador. É só para ilustrar as fases, né? Sim. Então, Du, vai lá. Bom, depois que a gente explorou e utilizou o papel, a sua melhor característica que é essa liberdade, essa facilidade de uso, né? Como o Lucas falou. A gente usa em qualquer lugar. Logo que tem a ideia, o papel, acho que é o primeiro lugar que a gente consegue expressar aquela ideia que a gente teve. A gente vem para o computador, para ele nos auxiliar com velocidade e um pouco de diversidade e detalhamento daquele desenho que a gente acabou escolhendo. Então, ali é a fase onde a gente desenha mais. Então, a gente desenha, sei lá, não consigo nem colocar números porque a gente desenha muito. E ali a gente faz a nossa própria triagem do que a gente quer detalhar mais no computador. Então, aqui eu estou com dois exemplos. Um eu estou fazendo para vocês verem como é mais ou menos em tempo real como é feito. E aqui eu deixei na tela um passo a passo, um resumo. Fui salvando mais ou menos as imagens, mais ou menos desde o primeiro traço até a ilustração final, né? Então, aqui mostra toda a diversidade que a gente pode ter no computador. A facilidade de explorar detalhes, já fazer um preview de cor, de qual peça eu quero, em qual tamanho, proporção. Tudo isso para facilitar o nosso trabalho em conjunto lá dentro. O pessoal que vai trabalhar junto com a gente, o pessoal de modelagem 3D que vocês vão ver um pouco mais na frente. Um desenho um pouco mais detalhado fica mais fácil de ele conseguir colocar isso no 3D. aqui eu estou com um desenho do interior e aqui eu acho legal que são os primeiros desenhos assim como a gente faz lá, a gente fez aqui. Então, usando essa caneta e a tablet, a gente vai desenhando e colocando cor, textura, já prevendo o que a gente quer para o veículo. Se vocês olharem aqui, dêem uma olhada aqui. Eu usei uma imagem que não tem nada a ver com o carro, uma imagem que eu achei na internet, mas que eu gostei muito do contraste de cor. Eu mapeei aqui as cores, tanto do vermelho, vamos dizer assim, quanto do azul, do mais escuro para o mais claro e eu estou usando eles para fazer o desenho. Então, não tem nada, não tem branco aqui, porque essa imagem não tem branco. Não tem preto aqui, porque essa imagem não tem preto. É um azul bem escuro e um amarelo bem aceso. E aí, eu consigo trazer meio que a sensação que eu quero que o carro passe para vocês. Muito legal, muito legal. E é importante essa veia um pouco artística, porque quem aprova no final vai ser uma diretoria, vai ser todo um board que vai decidir qual tema foi aprovado. Porque todos os designers competem. Não é porque o Du foi lá, Du te nomeia o designer do interior. Não, todos os designers vão concorrer. Fazer uma proposta, vir uma competição e é escolhido o melhor. Então, o designer tem que ter essa veia artística para apresentar, como se fosse a sua obra de arte. Então, quem olhar tem que chamar atenção, tem que chamar os olhos. Então, essa habilidade é muito importante para o designer também. Bom, então falamos da parte um pouco criativa, artística, que é a gênese. Só que tudo está no universo bidimensional que a gente chama. É papel, caneta, mesmo computador, está no 2D, está chapado. Vamos agora falar um pouco do universo 3D. Então, Edson, por favor, fala um pouco sobre a sua atividade. Aqui a gente tem, partindo do 2D, do ambiente bidimensional, a gente começa a trazer todas essas informações para o universo 3D. Então, aqui a gente tem o carro como um todo, e isso vai acompanhando todo o desenvolvimento. Desde a parte de aprovação de temas, até na seleção de níveis de acabamento, cores, itens e equipamentos. Conforme as necessidades vão surgindo, a gente tem condições de simular nesse ambiente aqui. A gente pode simular a variação de cores e acabamento. Na verdade, isso daqui, durante o desenvolvimento, ele funciona como uma maquete 3D. Para a gente entender o que é virtual. Não tem necessidade de você estar fazendo, para todas as fases, uma maquete física. Então, com isso a gente ganha tempo e dinheiro. Existe a modelagem argila ainda? Existe, eu vou mostrar umas fotos aqui. É claro, a gente ganha tempo com o virtual, mas sempre tem que ter um físico. Quem nunca vai comprar alguma coisa, você quer tocar, você quer ver como é que está do seu lado a proporção do carro versus... No caso, é para não fazer várias. Para não fazer várias, a gente ganha muito tempo. Então, cada semana a gente pode ter uma maquete virtual e ajuda muito até para a apresentação. Porque a gente não apresenta só internamente para o público de design, que a gente conhece do assunto. Às vezes tem um diretor do marketing, de finanças. E aqui, a gente consegue expor meio que a realidade. Ele vai entender. Aqui não tem sombra de dúvida nenhuma. Talvez o desenho ele não vai entender muito. Ele vai achar que um brilho é uma forma, mas não é. Não, tem uma linha aqui, não. É o traço do carro. Ele acha que tinha uma linha. Mas aqui, totalmente inteligível. E além disso tudo, a gente consegue também usar todo esse material para gerar as imagens que estão sendo utilizadas na campanha de divulgação do produto. Então, nasce tudo daqui. Do site e tudo mais. Tudo mais. Configurador. É, você vai perguntar quando você configura o carro na internet. É, sai daí, né? Sai daqui. Tem um videozinho. Posso mostrar agora para vocês? Tem dois vídeos bem legais que mostram um pouco desse processo, tá? Então, o primeiro vídeo é materializando uma ideia. Como é que sai da prancheta, seja digital ou manual, como é que ele entra para o universo 3D? Então, vamos lá. Bom, esse software é um software bem específico de design, chama Eias. Então, o que a gente fez aqui? Tá vendo que a gente pegou um dos desenhos. No caso, até foi o Du que fez esse vídeo. E esse desenho está inserido em um espaço tridimensional. É só um desenho, como se fosse um quadro posicionado no espaço, certo? A partir desse desenho aqui é que a gente começa a criar as linhas, as primeiras linhas, né? Então, estão vendo que essas linhas são linhas vetoriais. Óbvio, o vídeo está acelerado, não é tão rápido assim. Então, a gente faria um carro e um meio do carro inteiro. Mas aqui são as primeiras linhas, é um pouco demorado. Só que, qual a importância disso? A gente já tem as dimensões do carro. Aqui é um espaço virtual que já tem a dimensão correta. E olha só que legal que a gente gera, primeiramente. A gente chama Waterframe. Waterframe são as linhas, como se fosse um sketch, o desenho no espaço. Ele está voando. E a partir dessas linhas, a gente começa a criar as primeiras superfícies. Aqui, por exemplo, nasceu um capô. E daí, em diante, nasce um teto, nasce um para-brisa, um vidro. E todo o carro, ele é criado nesse conceito aqui. Óbvio, chega até em níveis de detalhe hiperrealístico. A gente tem que ir a fundo em todos os detalhes do carro. Agora, uma análise que é muito interessante é que, além disso daqui servir para fazer um protótipo, primeiro protótipo físico, também pode servir para um fornecedor, uma empresa, já estampar a peça. Injetar um para-choque. Por isso que existe essa análise que a gente chama de Shade, que a gente assimula como fica o metal. Aqui não pode ter erro. Ele tem que estar zerado a peça, tem que estar 100%. Aqui uma outra análise se chama Zebra. Que a gente vê se não tem nenhuma quebra, alguma torção, alguma amassada. Isso é um molde virtual, né? É um molde virtual, exatamente. Então são as ferramentas que, hoje em dia, auxiliam a gente a ganhar tempo. Identificar problemas, antecipar problemas. Bom, aqui agora vai passar um overview desse modelo. Mostrando aqui a Zebra também, o contexto global. Como é que está a superfície. Tem uma outra análise interessante que é a termografica. Que é mais usada para injeção de matéria, para plásticos. Para a gente ver se é possível mesmo executar o design. Então é uma ferramenta que, hoje em dia, veio a somar muito a nossa atividade de design. Agora eu vou passar um vídeo rapidamente, puxando o gancho. Ah, só mostrar. Eu esqueci de mostrar rapidinho. Esse aqui foi o primeiro 3D oficial do projeto. Então vocês veem que a expressão do tema já estava bem presente. Algumas modificações da lanterna, do para-choque. Mas ele estava lá. E a partir desse modelo, aqui eu vou simular o que o Edson falou. A questão da campanha. Ou seja, a gente vai desde o início da fase embrionária ali com o traço. Até a campanha de marketing. Esse software já é o mesmo que vocês viram na tela aqui, o RTT. Então a gente escolhe o ambiente. Os materiais. Tem que aplicar o pneu. O tipo de material. Borracha. Plástico. A lente dos faróis. É tudo muito detalhe mesmo. Aí vem a escolha da cor. Que cor que a gente vai usar para a campanha. Aí vem o input do marketing. Que ele vai definir. Quero mostrar um carro. X corpo. Sei lá que cor de teto. Qual a versão que a gente vai mostrar. Interior também é interessante. A gente pode selecionar tecidos diferentes. Simular como já vai ficar uma cor de interior. Que peças a gente vai usar também. Então se ganha muito tempo. E esse 3D foi usado de base. Para a gente criar o primeiro teaser. Que é a primeira imagem que revela o teor do carro. Que é essa daqui. Então o carro não existia ainda. Já estava sendo fabricado em Portugal. Já existia. E outra imagem interessante é essa do exterior. É o teaser do exterior. Que a gente está no espaço 3D. E foi colocado no fundo. Para simular. Então o que a gente ganha ali? Imagina ter que fazer em uma locação isso. Você tem uma equipe enorme. O tempo. Se chover. Você perdeu a locação. Você tem que pedir para posse rodoviária. Interditar a estrada. E tudo mais. Então tem tempo. Dinheiro. Dá muita flexibilidade. Podia ser uma cidade. Podia ser uma estrada de terra. O que for. Bom. Então passando essa fase 3D. A gente. Vocês perguntaram. Do conteúdo do Clay. Aqui é a confecção do primeiro modelo. Na de argila. Então em São Paulo. A gente. Tem parceria com diversos fornecedores. Que tem essas máquinas. Tinha um CNC. Que a partir dessa informação 3D. Que a gente viu. Essa máquina vai imprimindo. Imprimindo o modelo. Tá. E. O resultado final. É que. Pareça. Muito próximo. Do veículo mesmo. De produção. Mas esse daqui. Ele é sólido. Eu vou mostrar para vocês. Esse modelo aqui. Ele não é oco. Ele é todo preenchido. Só que ele já serve para. Por exemplo. Aqui teve dois propósitos interessantes. E super importantes projetos. Foi uma clínica de mercado. Que a gente levou. Daqui eu tenho para vocês. Que só. Poxa. Sensacional. E. Aqui é nosso centro de estilo. Tá. A gente teve a visita. Do nosso vice-presidente mundial. Jean-Pierre Coet. Que veio ao Brasil. E ele olhou. Essa maquete. Ele adorou. Ele falou. Aqui a gente resolve. Dois problemas. A renovação do nosso C4 Cactus. Antigo. Na Europa. E substitui o C4 hatch. Então. Um veículo. A gente substituiu dois. Aí a gente passou. Do estado. Esse projeto local. Da América Latina. Para o projeto global. Por isso que a gente fala. Do Brasil para o mundo. O que vende na Europa. Então. Foi desenhado aqui. Foi desenhado aqui. A diferença que foi lançado antes lá. E isso eu deixei claro. Porque muita gente se confundiu. Porque lá já tinha grande parte das ferramentas. Peças de componentes. Mecran. Tá tudo pronto. Aqui foi um modelo do zero. Do zero. Totalmente novo. Tchau. 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 E aí